E salve, que salve família, tá começando o meu, o seu, o nosso React Mobile, sim família, o querido programa que eu trago pra vocês sempre as novidades, principalmente agora no mundo do pagodão, família, sim. Bom, família, se você caiu aqui de paraquedas e você não me conhece, eu sou o Dudu Diplomato, seu diplomata musical, sou DJ e produtor musical da cena pernambucana. E eu trago sempre nesse React Mobile novidades do que tá bombando na web, principalmente no mundo da música e especificamente também, muitas vezes, do mundo do pagodão, tá? E hoje eu vou trazer pra vocês como é que foi o final de semana da banda A Invasão, como é que foi o final de semana do Beirutão, tá? Nos diversos shows aí que rolou aí. Mano, a Invasão tá voltando com tudo, tá derrubando tudo, mano. Pra quem tá falando muita coisa, eu tô até vendo aí nos comentários aí muita gente duvidando, muita gente falando, mas família, o bagulho tá bravo. Os caras tão num swing frenético, tá? Eu não tô aqui em defesa de ninguém já pra falar a verdade, mas eu acho que a gente tem que ter, tem que dar chance pra tudo e pra todo mundo. A gente não pode ser o julgador final das coisas e sair metendo o pau, tá ligado? A gente tem que separar, tá ligado? A pessoa do trabalho, vamos colocar assim, separar a pessoa do trabalho. E, e, eu vou dizer pra você, mano, eu coloquei o vídeo da banda O Metrô, tá? Muita gente ficou falando, falou e tal, não sei o que. Eu disse, mano, eu não dou três meses pra essa música tá batendo, do Metrô. E é sério, essa música do Metrô, que ele tá trabalhando aí, essa daí, eu acho que essa daí vai bater. Essa daí vai bater, aguardem. Quando for dizer assim, ó, lembra que eu falei no vídeo, tá? E a Invasão, mano, por mais que teve a confusão que teve, batendo, valendo, com várias. Mas, esse é ladrão, esse é ladrão, na chanta. E agora, parece que a Brava tá de volta, mano. Tá de volta daquele jeito, tá no vídeo aí. Vocês viram no vídeo que eu soltei aí, na festa do Coroa. Mano, tem tudo pra chegar. Tem tudo pra chegar novamente. Tá batendo os paredões novamente. Então, tipo, o que tem a ganhar é só o pagode, tá? O pagode que eu falo é a galera que curte esse tipo de pagode. Não venham me matar nos comentários também, tá? Quem gosta de pagode das antigas, curta o pagode das antigas. Quem gosta do pagode novo, curta o pagode novo. Quem gosta do pagode da putaria pra paredão, curta o pagode da putaria pra paredão. Não sou aqui o julgador e não sou eu que vou definir o que cada um tem que escutar, tá certo? Mas é isso. Antes de eu passar o vídeo pra vocês, se inscreva no canal, seja diplomático ou diplomática. Tá? Se você gostar do vídeo, deixa seu like. Por fim, tua opinião vale muito aqui nesse vídeo, tá bom? Deixa o teu comentário. Novamente, saiu música nova, Dodô Diplomata, MC Brás, Chuca Desobediente, tá certo? Confiram a música. Mano, grava vídeo, me marca lá no Instagram, arroba Dodô Diplomata, tá certo? Por estar repostando, estar seguindo todos vocês, tá? Grava vídeo, confere aí, deixa seu comentário, tá? Que tá em diversos canais. Falando em canais, canal de vídeos e vlogs, Diplo Vlogs, tá? Tô postando todos os bastidores dos shows que eu vou fazer, que eu tô fazendo com as bandas. Tô postando tudo lá. E por fim, não menos importante, duas dicas musicais. Uma pros amigos que tão aí do pagode, que tão aí na caminhada e não tem um lugar pra divulgar. Meu canal de pagode tá sendo lançado agora, tá? Pagodão Diplomático, tô lançando só as brabas lá nesse canal, tá? Outra coisa é a galera que curte composição, beats, essas paradas. Diplo Beats. Canal novo também, tá? Todos os beats que eu tô soltando lá, principalmente de brega funk, tá? Eu desejo que você fique com Deus. Ó, grande beijo, um forte abraço. A gente vai se ver com certeza no próximo vídeo. Eu fui! Aqui é como eu perguntaria, aqui é como eu perguntaria, como eu perguntaria, como você, como você, gostosa, iniciação, bebê, é agora, tá? Aqui é como eu perguntaria, como você, gostosa, iniciação, bebê, é agora, tá? Aqui é como eu perguntaria, como você, gostosa, iniciação, bebê, é agora, tá? Aqui é como você, gostosa, iniciação, bebê, é agora, tá? Iniciação, bebê, é agora, tá? Pra quem não pune fugitá? atrizio e sympathica! Iniciação, bebê, é agora, tá? Tem um vico na cintura, a croque quarenta e quarenta e quarta, caixota, volta, 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 volta. Tem um vico na cintura, volta, 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 Música Vai devagar, só gostou, pique, tchau Vai devagar, só gostou, pique, tchau Vai devagar, só gostou Vai devagar, só gostou, pique, tchau 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 Música Música Música